Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, vamos dar início ao nosso encontro de hoje com a nossa irmã Sueli, que vai dar continuidade à lei de adoração, entre outros assuntos, no estudo de hoje. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, para darmos início ao nosso encontro de hoje. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, do estudo, do aprimoramento, através da doutrina dos Espíritos, que é a nossa irmã, que fará uso da palavra, que tenha o auxílio do alto, dos trabalhadores desta casa, na espiritualidade, e que nós possamos apreender ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Mais uma vez, a gente agradece a bênção de estar aqui estudando junto. Eu sempre falo que a terça-feira é o melhor dia da semana para mim. Que é um momento feliz esse que a gente passa aqui, juntos com os encarnados e os desencarnados. Eu não consigo me desligar. Quando eu não estou aqui, eu fico imaginando, né, as pessoas quase sempre sentam nos mesmos lugares, e parece que eu vejo a carinha de todo mundo aqui e dá uma saudade muito grande quando eu não venho na terça-feira. Mas é realmente, é sincero, é um momento muito feliz da minha semana. E agradeço a Deus por isso, né. Nós estamos na lei de adoração, iniciando as leis morais. E na semana passada, fomos até a parte que exigia da nossa atenção, é a movimentação das energias que possuímos para que a nossa prece alcance o seu objetivo. E vimos isso na prática, né, a influência da nossa energia, do nosso pensamento, do nosso sentimento, na água. A água, ela é suscetível de absorver os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, foi realmente um trabalho muito interessante do professor Massaro Emoto, que trouxe essa maravilha e pôde provar cientificamente como os nossos sentimentos, como o nosso entendimento, controlado pela vontade, tem acesso à vibração, né, provoca uma vibração que tem acesso aos elementos suscetíveis, né, com essas vibrações. Então, a gente vai continuar e nós vamos passando, porque essa parte aí a gente já fez, né, a gente já passou. Então, a gente vai adiantar um pouquinho. E vimos, né, que se nós não entendemos as nossas palavras, a gente não consegue conciliar a razão com o sentimento. Então, não vale a pena, a gente vai repetir, vai ler alguma coisa, né. É como ouvir, né, uma música com a letra num idioma que a gente não conhece. É ruim, porque a gente não consegue entender e não consegue absorver o que aquela letra passa pra nós. Então, cantar, quem canta em uma língua estrangeira, sem que saiba o que está cantando, não interpreta bem. Porque não sente, não sabe o que está acontecendo ali, né. Aqui é o Pai Nosso em latim, quer dizer, quando essas missas, elas eram rezadas em latim, ainda tem algumas coisas, né. Algumas igrejas que ainda fazem isso, elas não alcançam, as pessoas não alcançam uma vibração, porque não conseguem entender, né. Bom, ficamos então de analisar a questão da prece por nós mesmos e a prece pelos outros. Nessa 663, Kardec abordou essa questão sobre a prece por si mesmo. É muito importante a gente entender essa questão aqui, ó. A prece não suspende as nossas provas. Não adianta a gente estar com algum problema, a gente estar com alguma doença. Não vamos achar que as preces que vamos fazer vão nos isentar daquilo que nós tenhamos que passar. O que nós temos que passar na nossa vida foi escolhido por nós na escolha das provas quando nós reencarnamos. Aceitamos espíritos como hóspedes no nosso núcleo familiar, na condição de filhos, não só biológicos, quanto também do coração, né. Aceitamos essas almas em nossa casa, porque nós temos algo a resgatar com eles. Nossa família não é formada por acaso. Então, nós temos expiações e provações. E nós levamos muitas coisas impressas na nossa organização perespiritual, quando deixamos a terra. E essas marcas, essas lesões que a gente faz no campo energético, elas vão se somatizar em algum momento da nossa vida. Por pedido nosso, por escolha nossa, para que a gente possa resgatar aquilo ali. Não adianta ficar com sujeira debaixo do tapete, né. A gente tem que limpar. Então, a gente limpa quando a gente reencarna e somatiza aquilo que a gente levou de outra encarnação, aquilo que a gente pediu para resgatar nessa oportunidade e em outras tantas que a gente tem. Então, a alma não tem suspensa e suas provas, as suas expiações, nada disso, né. Pois o homem é punido naquilo que errou, mas Deus leva em conta a resignação. É muito importante isso aqui, ó. Resignação. Fizemos uma abordagem sobre resignação aqui num domingo, porque a resignação, ela não está nem perto daquilo que muitas vezes as pessoas pensam, uma acomodação diante da dor e do sofrimento. Não é uma acomodação. Nunca nós podemos nos acomodar com nada. A gente tem sempre que fazer a nossa parte, lutar para as coisas melhorarem e sempre melhoram. Quando aquilo que a gente deseja não está no nosso controle, façamos o que está, que o mais nos será acrescentado dentro do nosso merecimento e das nossas necessidades. Então, a resignação, ela é a aceitação do problema. Ela é a aceitação daquele fato que não está mais no nosso controle. Que está no controle de Deus. Não está mais no nosso. Então, resignarmos diante disso, é aceitarmos essa situação para que a gente possa agir e minimizar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E isso acontece com a prece. A prece, ela é o recurso de todas as horas. Atrai para nós os bons espíritos que nos dão a força e a coragem necessárias. Esse é o trabalho do anjo de guarda, do espírito protetor. O espírito protetor, ele não está na nossa vida para nos impedir de sofrer. Não. Ele está em nossa vida para nos impedir de sofrer aquilo que não temos que sofrer. Que ele vai nos guardar disso. O livre-arbítrio é relativo. As pessoas não podem fazer às outras aquilo que elas querem. Não podem. Não podem fazer. De jeito nenhum. O livre-arbítrio é relativo. Então, aquilo que nós não tivermos que passar, os males que não tivermos que sofrer, o nosso espírito protetor vai nos ajudar, vai nos livrar desses males que não temos que passar. Agora, aqueles que temos que passar, eles vão agir exatamente assim. Nos dando a força e a coragem para a gente reagir às nossas situações todas. Inspira-nos o pensamento necessário para sairmos por nós mesmos dos embaraços. É importante isso. Que a gente saia das nossas confusões por nós mesmos. Para que a gente possa aprender. Tudo que chega muito fácil, não traz um grande aprendizado. O aprendizado, ele vem justamente das dificuldades que a gente enfrenta. A gente valoriza as coisas. Quando é difícil alcançar. Quando é difícil conquistar. Então, nós criamos as confusões para nós. A gente tem que, por nós mesmos, sairmos dessa questão. Há pouco tempo, lemos aqui a biografia em cinco capítulos de Portia Nelson caindo no buraco. E ali nós podemos observar a trajetória, o crescimento da alma com as coisas erradas, com os erros que praticamos o tempo todo. Então, a gente cai várias vezes no mesmo erro. No início, a gente culpa os outros. Diz que não temos culpa, que nós não somos culpados daquilo ali. Mas quando a gente continua a cair no mesmo buraco, a gente vai vendo que não. Que tem sim, que nós temos responsabilidade sobre aquilo ali. Aí, nós começamos a reagir melhor. A gente já sabe como sair. Então, isso é a resignação. É a aceitação que nós somos os arquitetos do nosso destino. Então, a prece, ela faz que nós possamos nos organizar melhor, organizar melhor o nosso pensamento. E encontrarmos uma saída digna para aquela dor e para aquele sofrimento. Então, a resignação é extremamente importante nesse processo. A prece pelos desencarnados e sofredores é outro fator de extrema importância. Alguns, tem algumas filosofias, alguns braços de religiões que dizem que não. Que o espírito que morre, a pessoa, não falo espírito, a pessoa que morre, não precisa de prece mais. Está realmente com Deus. Está realmente com Deus. Uns estão dormindo na eternidade para esperar o juízo final. Então, não vão ouvir nada, não vão receber nada, estão dormindo. E outros já estão no reino de Deus. Ora, isso é uma questão de análise à luz da razão. Não é possível que a gente saia desse mundo, depois de ter feito tanta bobagem, tanta coisa errada, explorado, maltratado, né? E ainda que não tenhamos feito o mal, mas não fizemos o bem. E quem não faz o bem, corre o risco de ter responsabilidades nos males que acontecem no mundo e com as pessoas. Porque muitas vezes, nós, com uma ação benéfica, evitamos o mal. E quase sempre, quando a gente não faz nada, a gente assume responsabilidades. Porque males vão ter origem do bem que a gente não fez, embora a gente não tenha feito o mal. Mas não fizemos o bem. Então, não fomos caridosos, não amamos o próximo como Deus, né? Nos recomenda como Jesus recomendou, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Então, nós não fizemos isso, porque a gente não fez o bem. Então, logicamente, não estamos aptos ao reino de Deus. Não estamos. Aonde que está o reino de Deus? Em nós. Na nossa consciência, é ali que ele está. Então, diante de uma dor, diante de um sofrimento, nós começamos a fazer uma reflexão sobre o que estamos fazendo aqui no mundo. Quando precisamos das pessoas, quando a gente precisa de uma solidariedade, de uma caridade, aí que a gente começa a ver, poxa, eu já tive nessa situação e não fiz nada. E não ajudei. Eu já tive em situações que eu podia ter diminuído o sofrimento de alguém e não fiz. Então, a pessoa que está com esse pensamento, ela está começando a acordar. Ela está despertando. Mas ela não está em paz. Ela não está em paz porque ela sabe que deixou de fazer o que devia fazer de bem para o outro. E não fez. Então, só quando o espinho dói na carne, é que ela vê que ela também podia ter feito, que alguém estava numa situação parecida e não recebeu a ajuda que deveria por conta do orgulho, às vezes, de uma vaidade, de um egoísmo, alguma coisa assim. Ali ela vê. Então, ela não entra no reino de Deus porque ela não está com a consciência em paz. Ela não está bem. Ela sabe que errou. Já é um grande passo reconhecer o erro. Porque aí a gente luta para acertar. Então, nesses casos, quando a gente não está apto a entrar no reino de Deus, a nossa consciência está nos cobrando muitas coisas e para entrar no reino de Deus, a gente tem que estar com o coração puro. A gente tem que estar muito limpinho de alma. Muito limpinho de alma. Porque senão a gente não consegue ficar em paz. mesmo sabendo que a nossa compreensão não tinha alcançado ainda aquele nível desejado, mesmo assim, a gente se culpa. Não é que a gente ache que a gente é melhor do que ninguém. Não é que a gente fala poxa, eu podia ter feito um pouco mais, eu podia ter feito alguma coisa. Já não está em paz. E se não está em paz, no reino de Deus não está. Porque para estar no reino de Deus, a gente precisa estar em paz. E só estaremos em paz quando nós tivermos consciência que o dever foi feito, foi cumprido da melhor maneira possível. E como nós somos espíritos falidos e falíveis, fica difícil a gente se colocar numa situação assim, de plena consciência de que fez ou que está fazendo tudo certo. Quem pensa assim, já começou a errar. Já não está no caminho certo. Porque nós não somos espíritos superiores. Então a gente erra. Nós estamos num plano de provação e expiação. Então, claro que temos algo a resgatar e aprovar. Então, perfeitos, nós não somos. E se não somos, erramos. Se erramos, então nós não estamos naquele nível de, eu não erro. Erra sim. Todos nós erramos. O erro é muito bem-vindo porque ele nos leva ao acerto. Só não podemos ficar repetindo erros. velhos, velhos. Então, se a gente não está apto a ir para o reino de Deus. E, se temos certeza aqui, com todos os estudos que fazemos, que não vamos ficar dormindo eternamente, ou pelo menos até o juízo final, porque juízo final, nós já aprendemos na doutrina espírita, que não é da maneira como as pessoas pensam, o juízo final é de cada um. Cada pessoa tem o seu juízo final, analisando a sua própria consciência, aceitando os seus erros e querendo consertar. Isso é um exercício diário e, quando desencarnamos, nós, ao sairmos do estado de perturbação que a alma fica quando desencarna, ela começa a analisar. Aí, ela está fazendo o seu próprio juízo. Não é um juízo final, é um juízo. Porque quantos finais a gente ainda vai ter? Nós vamos reencarnar, nós vamos desencarnar. Muitas e muitas vezes até alcançarmos uma perfeição relativa ao mundo em que estamos e vamos fazer esse trabalho no mundo superior. E somos imortais. Então, como Magui fala muito e eu sempre pergunto porque eu erro muito essa frase, já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então, não tem jeito. É a gente tentar acertar para a nossa vida ficar melhor. Então, claro que o desencarnado precisa de muita prece. Sempre ele precisa de muita prece. Ele precisa de muita prece primeiro para ele se sentir ainda amado por nós. Que não é que ele não tem mais a presença física, que ele deixou de existir para nós. Não devemos nem falar no passado, porque ele existe. Não é? É nosso pai, é nossa avó, é nosso filho, é nosso irmão, ele existe. E se nós estamos nesse mundo, ainda temos a força dos laços com os sanguíneos, com os nossos amores. Eles podem até estar num nível melhor, já totalmente desvinculados da organização física que aqui deixaram, podem nem estar com essa consciência tanto assim de laço de sangue como a gente tem aqui no mundo. Mas eles sabem que aquela experiência naquela organização material ali, naquele núcleo familiar, foi extremamente importante para a evolução deles. Então, eles sabem disso e gostam de ser lembrados por nós. Então, a prece para o desencarnado é extremamente importante. A prece é importante para tudo e para todos. Então, está lá, é um dever moral de toda criatura. Não muda os desígnios de Deus, mas leva alívio ao espírito infeliz. Aquele espírito que não está bem, seja por quais razões ele não esteja bem, ele sente um alívio muito grande com as preces. Primeiro, pelo amor que ele recebe, pelas vibrações de amor que ele recebe. E segundo, porque vai atrair espíritos que vão auxiliá-lo, vão ajudá-lo, com certeza. Nós não podemos nunca duvidar disso aí. A prece, ela tem um valor, nossa, incomensurável. Os espíritos precisam de se sentir amados, lembrados por nós, não revolta por eles terem partido, que isso atrapalha muito. E isso atrapalha muito. A revolta porque eles partiram é um ponto muito negativo nas relações entre o encarnado e o desencarnado. Mas o amor, a saudade, a lembrança e o choro de saudade, isso também não atrapalha, não. O que atrapalha é a revolta. Mas nada de uma, de extravasar um sentimento, nós somos sentimentos, nós somos pura emoção, então isso não atrapalha. O que atrapalha é a incompreensão. Isso que atrapalha, a incompreensão do Estado. Todos nós vamos retornar ao mundo dos espíritos, ao plano, à dimensão dos espíritos. Então é importantíssimo isso. Então não muda os designos de Deus. Quer dizer, o espírito, ele vai passar por tudo que ele tiver que passar. Ele vai sofrer todas as consequências que ele tiver que sofrer por conta da vida que ele teve, da vida que ele levou. Se ele não fez as coisas certinhas, a consciência vai cobrar dele isso. Então ele vai ter que passar, não vai isentar o espírito de também resgatar a sua situação, de reconhecer a sua situação de erro nesse mundo aqui. Mas vai dar um alívio enorme, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir consolado, abraçado pelos espíritos, recebendo as vibrações boas dos seus amores, tanto desencarnados quanto daqueles que ainda estão encarnados. consola e conforta pela lembrança e interesse pelo seu sofrimento. É ruim quando a gente, às vezes, no mundo assim, que a gente está vivendo, quando a gente comete um erro e alguém antes disso virou para a gente e falou assim, fulano, isso não vai dar certo. Melhor não fazer. a gente faz. Aí depois, o que mais dói, mais do que a consequência do que a gente está passando, é aquela pessoa lá no ouvido, eu não te avisei? Eu não te falei? Não é disso que a gente está precisando. A gente não está precisando de ouvir isso. Ninguém precisa falar isso, a gente sabe. A pessoa que vai falar, não precisa falar, a gente já sabe. No lugar de falar isso, vai ajudar. vai ajudar. Porque a gente também erra, precisa de ajuda. Então dói esse negócio, eu não te falei, quer dizer, quando a gente ora para os nossos desencarnados, nós estamos, nós não estamos em atitude de reprovação pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer, nada disso. A gente está ampliando a nossa capacidade de amar, a gente está tomando, fazendo corpo, fazendo matéria do nosso amor, chegando até eles com as vibrações que a gente manda, é disso que eles precisam. Não é de reprovação. Não adianta a pessoa desencarnou porque ela não se tratou. Ela não se tratou, então ela apressou a partida dela para a dimensão espiritual. Aí toda vez que a pessoa vai rezar para aquela outra que está lá, coitado, se recuperando, fala assim, pois é, fulano, eu te avisei tanto, por que você não se tratou? O espírito não quer ouvir isso, não. Isso não acrescenta em nada. Não acrescenta em nada. Que é de vibração de amor, não, é de vibração de reprovação. Não vamos fazer isso, vamos dar amor. Nem a gente não deve fazer isso, nem quando a pessoa está aqui no mundo que não vai resolver, só vai prejudicar, vai fazer o outro ficar com raiva. Até, dele falar, fulano, num lugar de se me ajudar, você está me reprovando. Nós sabemos quando erramos, sabemos, não precisa do outro ficar ali, infernizando a cabeça da criatura e depois que vai a mesma coisa. Então, os nossos afetos precisam do nosso amor, não é da nossa reprovação, de jeito nenhum. Provoca o arrependimento e o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. nessa hora que os espíritos recebem as nossas preces, as nossas vibrações, eles ficam tão bem, eles ficam num estado de alívio tão grande que eles querem melhorar, eles querem fazer a parte deles, para poder dar um tempo maior naquele bem-estar, para que aquela situação de bem-estar perdure mais um pouco, porque logo depois eles caem na própria realidade. E isso realmente faz a alma sofrer, mas é daí que se aprende. Ninguém, seja qual for a situação, a dor, o sofrimento, o gênero de morte, seja o que for, nunca vai estar desamparado, nunca. O seu anjo de guarda está junto, o papel dele é esse, fora isso, são os nossos afetos que já estão do outro lado, que ajudam, os que estão, perdão, os que estão aqui que ajudam, então nunca ninguém vai estar desamparado, de jeito nenhum. Então o espírito, ele vai tendo, sendo acelerado aí, o processo de recuperação dele, com as preces. Eu me lembro que eu li um artigo, e é, esse artigo não foi, não é uma historinha, não. Foi uma psicografia, que essa psicografia, eu não me lembro, nem se era do Chico, mas ela, ela era uma psicografia real, o espírito, quando pôde se comunicar, ele, ele, ele disse isso, né, esse espírito, ele, ele teve os órgãos dele doados, né, pela família, a família doou, ele não tinha manifestado essa, essa vontade, não, mas a família doou, os órgãos. E ele teve uma desencarnação que tem tanto tempo que eu li, que eu não me lembro muito bem se foi um acidente, eu não me lembro muito bem o que que foi. Mas foi dolorida pra ele, foi muito sofrida, foi algo que, depois ele conta, que ele passou por momentos muito dolorosos ainda depois. Mas ele conta, agradecendo aos pais que fizeram a doação de órgãos dele, porque ele disse que as preces que ele recebia da família daquele que sobreviveu com órgãos dele, né, e não foi só uma família, não, foram vários, que ele teve uma morte cerebral e ele pôde doar vários órgãos, ele disse que as preces chegavam como bálsamo para a dor e o sofrimento dele, para as feridas abertas que ele ainda tinha sangrando, que cada prece era como um bálsamo realmente que ia fechando aquela ferida. Olha o amor das pessoas beneficiadas, uma prece sincera por alguém que eles nem conheciam, que eles nem conheciam, mas a gratidão era muito grande, então ele foi se beneficiando de todos os, com todas as preces que aquelas pessoas enviavam para ele, então ele agradecia não só as preces da família, quanto também as preces daqueles que foram beneficiados com os seus órgãos. Então, ela é um bálsamo, ela melhora tudo, ela não cura, porque aquilo que a gente tem que passar, a gente vai passar, ela não nos isenta da dor, mas ela vai nos ajudando, minimizando a dor e o sofrimento que a gente passa, não só na terra, quanto no além. Demonstra aos afetos que não foram esquecidos. Isso aqui é imprescindível para nossos amores que já partiram. Eles não podem ser esquecidos por nós. Nós não os vemos, mas eles estão constantemente junto de nós. Nós não os vemos, que a gente não tem condição, mas eles nos veem, nos veem, nos abraçam, estão presentes nos nossos sonhos, às vezes a gente não lembra, porque a gente não tem condições para lembrar ainda, ou ainda nem merece, porque tudo é dentro do merecimento de cada um também. Às vezes a gente não tem. Eu tenho afetos que já estão do outro lado, que eu gostaria muito de encontrar com eles em sonho, mas se eu encontrei, eu não lembro, porque eu não devo estar merecendo isso, por alguma razão. Então é assim, num determinado momento a gente vai alcançar os nossos desejos. Então a prece pelos desencarnados e sofredores é importantíssima, é fundamental, tal, nunca vamos porque tem gente que fala assim, ah, mas eu vou fazer prece dentro da minha casa e se eles ficarem lá? Eu digo, e daí? Você acha que eles não estão lá? Eles estão no nosso arquivo mental, estão na nossa energia, junto de nós, são nossos afetos. E as pessoas morrem de medo de ver, né? Qual é o problema? Se vir, é uma bênção, né? Vir um amor que já partiu, né? É, mas as pessoas têm um medo enorme de ver que, né? De qualquer forma, eles estão presentes na nossa casa. Não é a nossa prece que vai levá-los pra lá, não. Eles já estão em torno de nós. A dimensão espiritual não é um mundo à parte, é uma dimensão diferente. Aqui, por exemplo, nós temos as duas dimensões aqui. Nós temos a dimensão espiritual e a dimensão material, estão todos aqui, né? Ocupando um espaço porque o espírito não tem matéria, então não vai ocupar o espaço do encarnado, não. Mas é a mesma, é o mesmo mundo, eles não estão num mundo à parte, eles estão juntos de nós, né? Todo o tempo aí ligados pelo amor ou pelo ódio, né? Também tem isso. Agora, aí entra aquela questão, a prece deve conter o pedido das graças de que necessitamos na realidade. Só que a gente nem sabe o que é que a gente pede, o que é que a gente precisa, né? A gente não tem muita noção disso aí. Eu já até contei pra vocês, também uma outra história, de uma mãe que orava muito por um filho, que tinha muito problema de saúde, coitado do rapaz, ele pegava tudo, ele tinha tantas coisas, mal ele curava de uma coisa, já pegava outra e o homem não tinha cego, o rapaz, coitadinho, vivia sofrendo muito, mas era de um humor, né? Era uma pessoa extremamente grata à vida e a Deus, mesmo vivendo na condição que ele vivia, era muito agradável, mas a mãe não se conformava com aquilo. E ela sempre pedia, pedia, teve uma noite que ela ficou tão aborrecida que ela começou a brigar com Deus, ela falou, olha, eu não vou mais pedir nada, não vou mais orar, eu acho que Deus nem existe, né? Eu acho que o Senhor nem existe, porque não é possível, eu peço tanto pelo meu filho, não adianta nada, será que uma prece de uma mãe aflita, não tem, não alcança, o Senhor não ouve, né? Aí, ela dormiu, não fez a prece, e sonhou que Deus falava com ela, e Deus falava com ela e dizia pra ela, todas as suas preces são atendidas, todas. Ela falou, mas como? Ele só piora, ele acaba de um a um problema, ele fica bom de uma coisa, ele pega outra, ele só piora, meu filho adorado, eu não consigo ver ele sofrer tanto. aí a voz, lá no sonho dela que ela dizia que era Deus, falava com ela, que a prece que ela fazia estava sendo endereçada a quem realmente necessitava. Ela falou, mas eu estou rezando pelo meu filho, cada um que reze pelo seu, ele falou, não, a prece está indo para o seu outro filho, você não está rezando para o seu filho, ela está indo para o seu filho, mas não esse que você está pensando, o outro que você tem, ah, mas o outro não precisa não, então o senhor está errando, está errando, porque o outro está muito bem de vida, está rico, tem tudo, tem uma família maravilhosa, está tudo bem com ele, esse que é o problema, aí a voz falou, ela engana-se, o outro que é o problema, com tudo que ele tem, com toda a saúde, com tudo que ele tem, ele perdeu o caminho de Deus, ele não tem Deus, no coração, então é para ele que as suas preces estão sendo endereçadas, porque esse aí está no reino de Deus, e o outro não, quer dizer, ele estava em paz, ele não se revoltava com os problemas que ele tinha, ele estava feliz, ele estava agradecido, apesar de tudo, ele estava em paz, então aquele realmente não precisava, então a gente não sabe, realmente a gente não sabe, a gente não sabe nem o que pedir, devemos pedir então que nos conceda os bens mais preciosos, esses sim, olha só, paciência, resignação, fé, força e coragem, é disso que a gente precisa, porque as outras coisas vão vir, se eu já estiver merecendo ficar sem uma doença, sem uma dor, sem alguma coisa, eu vou ficar, eu não preciso pedir isso, eu preciso de coragem, eu preciso de força para enfrentar as situações que eu escolhi, que estão aqui no mundo comigo, porque eu escolhi, não tem outra maneira da gente resgatar, a não ser através das nossas escolhas, para que a gente possa assumir todas as responsabilidades, eu preciso de paciência, a gente lembra daquela passagem do evangelho com a mulher que sofria de hemorragia, e que havia dez anos ela se tratava, ela fez tudo o que ela podia, vendeu tudo que tinha para se tratar, mas não melhorava, aí um dia um mestre passa pela cidade dela, fazendo a pregação, e ela entende que o último recurso dela é procurar aquele que fazia milagres para ela se livrar do sofrimento dela, e assim quando ele passa, ela dá um jeitinho de pegar na túnica de Jesus, aí Jesus pergunta para eles, os seus discípulos que ali estavam, quem me tocou? Eles até riram, todo mundo puxava as vestes de Jesus, todo mundo queria botar a mão no mestre, aí todos falaram, mestre, todos tocaram o Senhor, ele falou, não, mas alguém me tocou diferente, aí ela estava perto, aí ela falou, mestre, eu te toquei, aí ele falou assim, você está curada porque a sua fé te curou, vai em paz, então olha só, ela viveu dez anos com aquela dor, com aquele sofrimento, mas tinha que passar por aquilo, quando ela pode ficar livre da sua dor, ela ficou, mesmo que ela não tivesse ido lá botar as mãos nas vestes de Jesus, ela teria ficado, e apareceu um recurso para ela, ela teria ficado, quantas vezes a gente não vê isso acontecer no mundo com pessoas que a gente conhece, a pessoa às vezes sofre dois, três anos com problema, tratando com os melhores médicos, fazendo tudo que está ao alcance, não melhora, aí um dia bate às vezes num hospital público até, que tem lá um residente que nem médico é ainda e conversa com a pessoa e esse residente dá jeito na criatura, no problema, então por quê? Porque ela tinha que viver com aquela dor aquele tempo, e aí pegou um bem intencionado, porque às vezes as pessoas têm um medo danado de médico novinho e residente, eles querem muito dar certo, eles querem fazer de tudo, eles estão começando na carreira deles, eles não têm a experiência, mas eles têm a vontade, eles têm a garra de querer ajudar mesmo a pessoa, e isso é muito bom, às vezes mais conta mais do que uma experiência, se a pessoa não estiver ali dando muita importância, às vezes um médico muito experiente não dá importância a certas coisas, que aquele que está recém saído de uma faculdade, dá, então a gente tem que contar que a gente sempre vai ter aquilo que a gente estiver necessitando, por isso a gente não precisa pedir nada específico nas nossas orações, porque nada disso aqui vai chegar de graça para a gente, Deus não vai nas nossas preces, que chegam até Ele, falar, bom, você pediu paciência, de hoje em diante você vai ter paciência, vai ser uma pessoa paciente, e o mesmo com as outras coisas aí, não é assim não, infelizmente, sinto muito, sabe, assim, tirar um pouquinho dessa, desse entusiasmo de vocês, mas isso não é assim não, olha, paciência, resignação, fé, força e coragem, sabe como que a gente desenvolve isso? Vivenciando situações que nos colocam nessa coisa aí para a gente, para a gente desenvolver isso, aí eu falei, ah, nunca mais eu peço paciência, porque eu já estou com bastante, assim, digamos assim, situações que me exigem paciência, não vou pedir mais não, porque vai me dar mais uma, deixa só essa que está bom, né, mas isso aí, ó, é assim mesmo, para a gente desenvolver a paciência, não resta dúvida que nós vamos precisar de uma situação que nos exige isso aí, para a gente desenvolver isso, e resignação também, fé, força, coragem, nós não vamos ganhar nada de graça, tudo que Deus nos oferece, Ele nos oferece em semente, nós temos que cultivar, então, não vamos imaginar que a gente vai fazer uma prece hoje, e que amanhã nós vamos acordar com isso tudo aí, não vamos não, nós vamos acordar com situações que vão nos exigir isso aí, agora, a boa notícia é que nós nunca vamos estar sozinhos nessa guerra, nós vamos estar assessorados por grandes generais, né, por grandes estadistas, que são os espíritos que torcem pela nossa vitória aqui, e que estão a nos ajudar a desenvolver tudo que a gente precisa para a gente dar certo aqui nesse mundo, né, isso aqui, portanto, são bens que nos proporcionarão condições de enfrentar nossas dificuldades sem revolta, e lutarmos por nossos ideais de maneira mais fraterna, seja qual for a dor, o sofrimento, vai passar, porque tudo passa, tudo passa, nada permanece, e nós temos, na natureza, nós temos os exemplos disso aí, né, nós temos a natureza nos mostrando que nada permanece, é o dia que acaba, a noite entra, que também não permanece, porque ela também vai embora, porque depois o dia volta, né, é assim, é tudo assim, são os ciclos, são as estações do ano, nós estamos num mundo maravilhoso, nós estamos num planeta, que é uma poeirinha no universo, que se ele desaparecesse, não ia fazer a menor falta no contexto da astronomia, no contexto universal, menor falta, mas esse pontinho pálido, né, esse pixel pequenininho, que é uma poeirinha no deserto, do universo, nos oferece tudo o que precisamos, todas as lições, com os seus movimentos, de translação, de rotação, nos mostra que a tarde do dia vem a noite, né, que de translação, que ele faz em volta do sol, pra gente contar os anos nessa terra, sabemos disso, sabemos que é só uma volta em torno do sol, mas quem não fica eufórico no finalzinho do ano? Quem não faz planos pro ano seguinte? Porque na nossa cabeça é um ano novo, onde tudo pode ser diferente, pode mesmo, só a gente precisa trabalhar pra isso, então a terra nos oferece tudo, de que necessitamos, as lições todas que vêm da natureza, tudo, de todos os reinos, então essa terra, ela é uma grande bênção na nossa vida, é uma grande escola, e nós precisamos entender isso, porque a gente tá acabando com ela, né, eu já falei, brinco de falar aqui, que nós não somos rimem não, tá, mas nós temos a força, nós temos a força, nós não precisamos de recorrer, né, a palavras lindas, maravilhosas, nada disso, é a vibração que nós temos que construir, fazendo aquela junção da razão, com sentimento, controlado pela vontade, eu me lembro que tinha um livrinho, que eu lia muito pras crianças, pros meus filhos, quando eram pequenos, falava sobre prece, é um livro infantil, e eu me lembro muito de uma prece, que tava ali, porque as crianças, eles não, eles falam, eu não sei fazer, né, aí ensina-se aquela, aquele versinho do anjo da guarda, não é, pra eles, eles adoram fazer aquela prece na hora de dormir, gostam muito, então tinha, nesse livrinho, tinha um senhor, que era um escravo, ele não sabia ler, ele não tinha noção, assim, de nada, de leitura de preces, nem tudo, mas ele era tão grato a Deus, por tudo que, que ele tinha na vida dele, pelo trabalho dele, olha que não era um trabalho, ele era até um escravo, mas, ele, ele era grato, agradecia pela situação dele, aí todas as noites, ele ia, pra, pra, pra fora, né, ouvia aquele céu maravilhoso, cheio de estrelas, ele olhava pro céu, e só falava assim, Senhor, eu estou aqui, ele só falava isso, Senhor, eu estou aqui, tipo assim, tô aqui à sua disposição, né, tô, sou grato, tô à sua disposição, essa era a prece dele, ele, aí ele ficou doente, foi socorrido, ele tava lá, na caminha dele lá, doente lá, tinha uma cadeirinha do lado assim, ele olha, ele vê, a figura de Jesus, que ele pintava, né, que ele conhecia, aquela que tá na nossa mente, né, e foi assim que ele viu, aí, ele olhou pra ele, aquela, aquela aparição, né, que tinha a forma, que ele pintava o Jesus, virou pra ele, falou assim, Manoel, eu estou aqui, quer dizer, todas as preces dele, chegavam, essa frase, Senhor, eu estou aqui, era o que ele tinha no coração, era o que movimentava a sua vibração, né, então a gente não precisa ter palavras maravilhosas, a gente não precisa de nada disso, nós só precisamos, realmente, de movimentar a nossa energia, o nosso sentimento, o nosso entendimento, e ter muita vontade, que isso chegue, ter certeza que chega, né, porque chega, a prece, ela é o recurso de todas as horas, a gente já falou que não precisa ter um espaço reservado, nem nada, esse, é, talvez, o sacrifício mais agradável a Deus, porque a prece, ela nos eleva, acima das coisas materiais, né, encerrando essa lei de adoração, tem lá o politeísmo, e o sacrifício, né, os sacrifícios a Deus, nós não, nós sabemos que, vários deuses, é coisa do passado, né, esse entendimento, de quem não conseguia compreender, as, os fenômenos da natureza, então atribuíam, o relâmpago a um Deus, a revolução dos mares, a outros deuses, e assim, para uma pessoa, simples, que não consegue alcançar, né, as, as leis da física, tudo é um milagre, tudo é, uma resposta dos deuses, mas, sabemos que, para que haja, o, a harmonia, né, e do universo, nós não podemos ter muita gente mandando, até uma panela de doce, que a gente estiver fazendo, se chegar outro, e mexer diferente, desanda, né, né, então, Deus, é único, soberanamente justo e bom, e tem todos os atributos, da onipresença, da onisciência, e da onipotência, pode tudo, faz tudo, está em todos os lugares, mas não resolve os problemas, por quê? Os problemas são nossos, e somos nós que temos que resolver, através da prece, vamos receber, toda a força necessária, para que a gente possa vencer, mas precisamos fazer a nossa parte, e quanto ao sacrifício mais agradável a Deus, a gente pode fazer todas as oferendas possíveis, né, mas a que mais agrada a Deus, é aquela que fazemos com o nosso coração puro, tanto que está lá no evangelho, antes de colocar sua oferenda no altar, ide e reconciliai-vos com os seus adversários, só assim, de coração puro, é que você poderá entrar no reino de Deus, né, é que se entra no reino de Deus, com a paz de consciência, e a prece vai nos auxiliar, a resignação, a coragem, para vencer os nossos problemas todos, e assim vencer a nós mesmos, porque fora da caridade, não há salvação, essa é a bandeira do espiritismo, não é fora do centro, não é fora do templo, tanto quando disse ali o doutor, né, que as paredes de um hospital, houve em preces, muito mais sinceras, do que muitas vezes, as paredes de templos religiosos, né, porque ali, as pessoas estão sofrendo de verdade, elas estão sofrendo, elas estão vendo, a onipotência, a onipotência, a onipotência de Deus, diante da fragilidade humana, né, nós não podemos, nós tem coisas que não estão no nosso controle, e dentro de um hospital, a gente vê isso claramente, né, a nossa, não é insignificância, eu não diria isso, mas realmente a nossa impotência, né, nós somos impotentes, e Deus, controla tudo, então é nesse momento, que nós temos que nos curvar, e fazer realmente a prece dita de coração, né, com todo o fervor, com toda a vontade, que aquilo ali alcança, mas acima de tudo, reconhecendo, que nós não somos poderosos, como a gente imagina, né, nós temos as nossas fragilidades, nós temos os nossos defeitos, os nossos erros, e tudo isso é conhecido dos amigos espirituais, eles conhecem muito bem, sabem muito bem das nossas fraquezas, por isso é bom que a gente aceite a nossa condição, né, porque na verdade a gente não sabe nada, a gente está muito aquém ainda do que os espíritos esperam de nós, mas fazer prece, com vontade, né, com energia, fazer uma prece bem feita, essa sim, a gente já sabe fazer, né, a gente já conhece o mecanismo da prece, que ela esteja presente em todos os momentos da nossa vida, que seja com ela, que a gente entregue a nossa alma à noite, quando a gente adormece pelo sono do corpo físico, né, e que seja também com ela, que a gente desperte para um dia, que a gente deve sempre pedir, que seja sempre cheio de oportunidades, para que a gente possa melhorar e fazer o bem a quem estiver necessitando, dentro das nossas possibilidades. Muita paz para todos. a gente já conhece. Muita paz para todos.